Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um dia aqui na cidade de João Pessoa. Hoje vamos explorar o bairro de Mandacaru. Esse bairro é considerado um dos berços da cultura aqui de João Pessoa, mas ele vive um dilema em relação à violência. Infelizmente, Mandacaru tem um dos maiores índices de violência urbana aqui de João Pessoa. É um bairro que fica na zona norte da cidade, fica pertinho do bairro de Manaíra e faz divisa com a cidade de Cavedelo. Mas é um bairro que você, certamente, se você é um turista, você nunca vai ouvir falar, porque apesar de estar perto da área turística de João Pessoa, ele não é um bairro turístico. Então, juntando tudo isso que eu falei pra vocês, me surgiu a curiosidade de vir conhecer um pouquinho desse bairro e mostrar pra vocês. Mandacaru surgiu na primeira metade do século XX, em 1930, mais ou menos. E de lá pra cá, muita coisa aconteceu, óbvio. Essa região aqui era uma região de fazendas, né? E com o passar dos anos, essas fazendas foram sendo desmembradas e loteadas. E assim foi surgindo a povoação aqui no bairro de Mandacaru. Uma das pessoas que ajudou, digamos que assim, na fundação do bairro, foi a Yaya Paiva. Ela era uma fazendeira aqui dessa região. Opa! Tudo bom? A gente é divocada. Então diga aí pra mim. Em tese, sim. Porém, o seguinte, a Yaya Paiva e Celerina Paiva, filha de Dom Manuel Paiva, que é aquela rua da Eternal, elas deixaram como pagamento de indulgência, sabe o que é isso? Sim, sim. A... A compra da vaga do céu à pessoa. Exatamente, no caso foi ao Padre Zé. Pode ver. Pode falar. Ela cedeu desse lado da Tancredo Neves, até o retorno, pegando ali da rua 8 de dezembro até a Yaya Paiva, até o retorno ela cedeu pra Igreja Católica. Isso. E no caso de quem administra os bens da Igreja Católica, é o Instituto Padre Zé. Uhum. Então ela pediu pra Igreja lotear o terreno. Eu vou se pegar aí. Como é que vai? Lotear o terreno e... Pegar saúdo. Vai em cima. Lotear o terreno... Tá gravando, hein? É, tá contando a história do bairro. Lotear o terreno e dar aos pobres. Doar. Uhum. O Instituto Padre Zé vai, coloca o povo como foreiram. Eles pagam um fórum anual, parece que é de 50 reais, não sei. Hoje, ou é 100. Em suma, boa parte das pessoas que tem casa desse lado aí, não são donas do terreno. Entendendo. São donas das casas, mas do terreno não. No caso, o terreno é do Instituto. Estou pra dizer. Exato. Se a pessoa quiser o terreno, tem que comprar. Uhum. Desse lado pra cá, até a fazenda de camarão, era de João Tota, que era irmão da minha avó. No caso, ele era tio Agomeu. Inclusive, o nome dessa rua é João Tota. Uhum. Antota e Rua das Missões. Certo. Então, é o seguinte, esse terreno aqui é da família, tudinho. Uhum. Até ali, a espina ali, a parte que coube a minha avó, ali onde era a empresa mandacaruense, era a casa de farinha ali, eu não era nascido ainda. Uhum. Aí coube a gente ali, da empresa mandacaruense até a estação de terra, uma faixa só de terra, era a herança da minha avó. Entendi. Irmão de João Tota. Como é o seu nome? Edson Alves Bezerra. Edson Alves Bezerra. Filho de Tenoro, Machado Bezerra, o primeiro carteiro aqui de mandacaru. Uhum. E o Daus Bezerra, que era uma velha professora do movimento Cruzada ABC, movimento de alfabetização da ditadura militar. Uhum. Depois veio o Mobral, o movimento brasileiro de alfabetização. Entendeu? Entendi. Então, eu tenho uma história aqui nesse bairro. Bacana ter lhe encontrado, viu? Eu vi você dizendo que... Obrigado por ter me chamado. Ela, de santa fama, ela ajudou a formar o bairro. Exato. Entendeu? Uma parte do bairro. Tem uma longa história aí que eu estou trabalhando, mas não posso nem me alagrar mais. Obrigado, viu, aí, por ter conversado um pouquinho comigo. Eu ajudou a colocar energia aqui, água ali, ali, era um chaparim. Ele que colocou. Eu também, ele só não, outras pessoas, mas... Meu avô era um cara... Era um cara... Entendido, né? Era politizado. Era politizado, agitador cultural, foi comissário de polícia. Era um cara que ele lutava pelos direitos das pessoas, assim. Parabéns pela história da sua família, viu? Ainda tem muita coisa. E por compartilhar hoje em dia aqui. Valeu. Fala livre, vizinho, pelo menos da Caruense. Tá certo. Corrado da empresa. Tá bom, abraço. Nada melhor do que eu ouvi um local falando, né? É interessante porque percebe-se que ele tem história. Muitas das informações que ele me deu aí agora, nos deu, na verdade, eu tinha apurado, né? Então, é a versão dele. Mas continuando aqui o que eu tava dizendo, boa tarde. A Yaya Paiva é uma das figuras, assim, mais importantes e conhecidas aqui da fundação do bairro de Mandacaru. Opa, boa tarde. Tudo bom? Eu me chamo Felipe. Essa daqui é a rua Yaya Paiva, né? Sim. Como é seu nome? Meu nome. Janete? A senhora mora aqui faz quanto tempo? Desde que eu nasci. Desde que nasceu. Eu vou chutar a sua idade. 61. Mais. 65. Menos de um ano. 64. E como é a vida por aqui? É tranquila? Como que é? Pra mim, graças a Deus, tranquila, sabe? Pra mim, só pra quem, né? A confusão, né? É, pra quem não sabe viver, digamos assim, né? É. Tá meio tranquila. Eu moro aqui, ó. Minha mãe... Aqui era a casa da minha mãe. Ela faleceu faz 13 anos. Aí eu fiquei aqui, porque eu morava aí na alemanderia. Aí tem um coquinho aí, morava. Mordei, me deixei donarinho. Aí depois saí e me morar aqui. Criou filho, tudo aqui. Tenho quatro filhas. Quatro filhas. Eita, foram quatro mulheres. Quatro mulheres. Casou tudo e já. Aí eu moro com uma. Ela gostava da mãe. Mais vida. Tá. E aí a senhora trabalha de quê? Eu sou lavadeira. Lavadeira? Quanto tempo nessa vida de lavadeira? Faz 24 anos. 24 anos. Tem vontade de sair daqui? Eu? Sim, pra ir morar em outro lugar? Eu não, porque eu ganhei um apartamento e não quis nem morar. E não quis sair. Aqui a senhora mora bem pertinho da principal, né? Aí eu dei pra uma amiga minha morar lá e ela já assume as prestações, tá entendendo? Me dá aqui. Eu acho que eu não saio aqui quando Deus me chamar. É, isso aí. Foi um prazer. Dona Janete, né? É, Janete. Prazer, viu? Tá aí. Dei uma conversadinha aqui com Dona Janete. Como é, Janete? Felipe. Felipe. Felipe, é. Obrigado. Essa daqui é a rua Yaya Paiva, né? Pra vocês verem a importância dela aqui pra Mandacaru. É uma rua bem extensa e que leva o nome da antiga moradora. E olha só que legal o nome desse Lava Jato é Lava Jato Federal. Tem um símbolo da Polícia Federal, inclusive. De longe eu até confundi. Achei que era algum órgão da polícia. Mas é só um Lava Jato mesmo. E eu confesso pra vocês que quando eu pensei em vir gravar aqui, eu fiquei meio que com receio, sabe? Porque de tanto ver na TV notícias de assassinatos, muita coisa ruim em relação ao bairro, você cria um estigma, um medo e prefere passar bem longe. Mas, confesso que chegando aqui, já me sinto um pouco mais tranquilo. Acredito eu que hoje o maior problema aqui de Mandacaru, além da pouca infraestrutura que o bairro tem, é em relação à violência. O bairro, ele foi crescendo e dentro dele se criaram várias comunidades, que são bem conhecidas como Porto de João Tota, Jardim Mangueira, entre outras. E, infelizmente, existe um grande problema em relação ao tráfico de drogas e a briga entre facções. Esse, eu acredito que é o maior problema aqui do bairro, né? A gente sabe que a população, a grande maioria da população que vive aqui no bairro, é gente de bem. São pessoas trabalhadoras, mas que, infelizmente, acabam também sofrendo as consequências desse problema de insegurança, né? Trazido por essas guerras e também pelo tráfico. É um tema, assim, bem delicado, confesso que eu não gosto muito de falar sobre isso, mas é impossível vir aqui no bairro e não comentar sobre, né? Eu espero que as pessoas que moram aqui no bairro e que talvez estejam assistindo esse vídeo... Opa, que susto! Me entendam! A buzina do carro me assustou. Mas o meu intuito maior nesse vídeo é mostrar que Mandacaru é além desses estigmas. Mandacaru é muito maior do que esses problemas. Opa, boa tarde. Ah, tá fechado. Será que aqui tem algum lugar que eu encontre água? Garrafinha de água. Tô morrendo de sede nesse calor. Tu quer que eu pegue e compre? Ah, senhora, pega pra mim, por favor? Boa tarde. Olha, eu ia comprar água, mas aí a senhorinha aqui já me ofereceu. Coisa boa. Hoje eu tô passeando aqui pelo bairro, gravando um vídeo mostrando como é a vida por aqui. E aí bateu uma sede agora porque eu venho lá da estação já caminhando. A senhora mora aqui há quanto tempo? Rapaz, eu moro aqui há 50 anos. Como que a senhora se chama? Gilvanelli. Gilvanelli. E aí, a senhora gosta da vida por aqui? Ah, eu gosto muito daqui. Não me mudei daqui, não. Sempre, sempre eu tô aqui. Mas tem vontade de sair daqui? Não? Construiu família aqui? Filho, tudo, neto. Minhas, irmãs e filhos moram aqui. E a senhora trabalha ainda? A senhora fazia o que da vida? Costureira. Legal. Hoje a senhora tá com quantos anos? 70. E Mandacaru tá com quanto já? 50. 50. Chegou aqui e não era assim não, era bem diferente, né? Era. Como era aqui quando a senhora chegou? Aqui tinha poucas casas, aqui. Tinha pouca casa e muita árvore, muito mato, né? Era. Era. Galícia, Bairro, Bahia, enfim, não tinha não, né? Uhum. Era só porque... Hoje em dia tá muito diferente, não tá? Cheio de casa e prédio crescendo por tudo quanto é canto, né? É. Não tinha nada, eu botei um vídeo pra comer, não. Tá certo, viu? Obrigado. De nada, meu Deus. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigado. Pronto, meus amigos. Matei minha sede. E ainda conversei um pouquinho. Ai, o pessoal daqui é muito simpático. O pessoal de João Pessoa no geral, nós que somos João Pessoa, somos muito acolhedores, né? E olha aqui, ó. Cheio de pombos aqui, ó. Boa tarde. Boa tarde. Os pombinhos aqui se alimentando. Inclusive, a cidade tá cheia de pombos, tá infestada, literalmente infestada. Olha só essa casinha aqui, ó. Olha só essa casinha aqui, ó. Essa deve ser uma das casinhas mais antigas daqui de Mandacaru. É realmente uma casa bem, chama bastante atenção por conta da estrutura dela. Como vocês podem ver, a maioria das casas já tem, algumas delas já tem, assim, essas puxadas na frente, né? Essa daqui representa muito bem como eram as primeiras casas daqui do bairro. Essas casas que são, tem mais estrutura, como essa daqui, certamente deveriam ser das famílias que tinham mais dinheiro, né? Foram as primeiras famílias que chegaram aqui, que eram as donas das fazendas. Eita, o sol hoje tá quente. Mandacaru tem uma vida cultural muito ativa, né? A nível municipal. Tem quadrilhas juninas, uma das mais importantes é a flor do Mandacaru, já ganhou aí vários festivais. Tem também as tribos indígenas, que é uma cultura bem local aqui de uma pessoa. Essas tribos indígenas, elas geralmente se apresentam no carnaval aqui da cidade. E aqui no bairro de Mandacaru tem a Tupinambá, que é muito famosa. Outra coisa também é as alaússias, que também são presentes aqui no bairro. E a boate mais estourada, como a gente diz aqui, mais famosa, mais conhecida de João Pessoa, fica no bairro de Mandacaru. E se chama Priscila Halls. Priscila Halls fica bem aqui. Se não me falha a memória, eu acho que essa parte aqui ainda faz parte do prédio. E essa daqui é a fachada. As noites mais badaladas são as do fim de semana. Inclusive, já tem uma galera ali, eu acho que já tem gente comprando ingresso. Fica aí a dica pra quem quiser vir conhecer. Atualmente, segundo o IBGE, Mandacaru tem aí cerca de 12.500 habitantes. Mas com certeza esse número já é bem maior, pois estamos aí esperando há três anos o resultado, os dados do novo censo do IBGE, que com certeza vai mudar a população aqui do bairro. Eu estimo aí, é um dado que eu estou tirando da minha cabeça, que Mandacaru já deve estar beirando aí os 18.000, 20.000 habitantes. Esse daqui é um dos pontos mais famosos de Mandacaru, as Cinco Bocas. Que nada mais, nada menos é que um giradouro. E nesse giradouro cruzam cinco ruas. Uma, duas, três, quatro, cinco. A Avenida Mascarenhas de Moraes, ela é tanto residencial quanto comercial, né? Ali tem um mercadinho, aqui tem um salão de beleza. Aqui já tem uma casa do bolo. Desse lado aqui, loja de roupas, multimarcas. Aqui mais um cabeleireiro. Desse lado tem uma sorveteria. E eu vou dar uma paradinha aqui, não sei se está aberto, eu acho que sim. Para tomar um sorvete. Porque o sol de hoje não está para brincadeira. Está muito quente. E aqui tem vários tipos de sorvete, vários sabores. Eu escolhi esse daqui de café. Café? Café com? Café com chocolate. Café com chocolate, com a memória fraca. E também de nata goiaba. E aqui estão os preços dos sorvetes, ó. Dos picolés também. E aqui é tanto no valor para você comprar e consumir, quanto também para revender. Três reais cada bola. Aqui tem duas bolas, bem caprichadas. Seis reais eu paguei. E ainda vem um canudinho aqui, ó. Muito bom. Essa daqui é uma das sorveterias mais populares aqui de João Pessoa. Hum. Muito gostoso esse de nata goiaba. Tem uma calda de goiabada, assim. Bem gostosa. E ele tem, assim, um... Um gostinho de nata mesmo. Ele é doce, mas não é tão doce. Tem um gostinho, assim, meio... Hum. Agridoce. Gostei. Agora deixa eu ver aqui esse de café com chocolate. Tem sabor de... Biscoito recheado. De chocolate. O café passa lá longe. Mas eu gostei também. Nada melhor do que um sorvetinho em um dia de calor. Mandacaru é um bairro mais residencial, né? Tem muitas casas, mas também tem muitos condomínios fechados, assim, como esse daqui. E o comércio daqui não é tão forte também, né? São mais comércios pequenos, locais. E aqui também tem uma criação bem grande de camarões, né? Piscicultura no geral. Essa daqui é a rua Karamuru. Ela representa muito bem aqui como são as ruas do bairro de Mandacaru. Tem a área de comunidade que, sim, tem uma, assim, uma infraestrutura mais precária. Mas, no geral, as ruas do bairro são assim, né? Aparentemente tranquilas, calmas. O senhorzinho aqui trabalhando, dando um grau ali na rua. O doguinho caramelo, que não pode faltar. A galerinha aqui treinando altinha. Eu acho que é assim que se chama. Como é o nome desse jogo mesmo, amigo? Fute em mesa. Na minha cabeça só vinha altinha. Altinha não tem mesa não, né? É, tamo junto aí. Valeu. Vamos treinar aí. É, assim são as ruas de Mandacaru, meus amigos. É isso que vocês estão vendo aí. Quem nasce aqui em Mandacaru é Mandacaruense. Um fato curioso é que aqui, na cidade de João Pessoa, tem uma empresa de ônibus chamada Mandacaruense e que, inclusive, é sediada aqui no bairro de Mandacaru. Esse daqui é o portão de entrada da garagem da empresa e, aqui no portão, a gente já pode ver o nome. Mandacaruense. Que legal, né? Boa tarde. Para complementar, acabei de ter aqui uma informação de que a Mandacaruense não funciona mais, né? Agora é outra empresa, só funciona o prédio mesmo. Mas fica aqui registrado. Terminando aqui, meus amigos, de explorar o bairro de Mandacaru. Eu estou indo agora para a estação de trem. Pois é. O bairro tem uma estação de trem com o mesmo nome do bairro ali, ó. Estação Mandacaru. E, daqui da passarela do trem, a gente consegue ter uma visão bem legal do bairro, ó. Eu andei toda aquela parte ali. Desce outro lado aqui também é Mandacaru, mas já se inicia o alto do céu, que já foi parte de Mandacaru também e hoje já é considerado um bairro. E, aqui embaixo, fica a plataforma onde a gente embarca no trem. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer aqui o bairro de Mandacaru. Considerado um bairro perigoso aqui na cidade de João Pessoa, mas que, como vocês viram, é um bairro pacato, né? Tem aquele ar de interior. Como toda a cidade de João Pessoa, as pessoas, quando vêm para cá, sempre têm essa impressão. E, é isso. Tentei mostrar aqui para vocês um lado mais real, né? Porém, não, como é que eu posso dizer, tão sensacionalista. E, é isso. Espero que vocês tenham gostado. No mais, meu muito obrigado pela sua audiência e nos vemos num próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!